A bola é oval. Para praticá-lo é preciso correr com força e ter resiliência. Uma caidinha assim não faz mal não. Mas para quem jogou pela primeira vez, aprovou. Não pode passar a bola para frente, sim para trás ou para os lados. A gente tem que levar a bola até o outro lado daqui para fazer o ponto. Foi gratificante, sabe? Eu até gostei, estou pensando em correr mais atrás desse esporte aqui. O esporte que a gente está falando é o rugby, que teve origem na Inglaterra em 1823, chegando ao Brasil em 1891. E hoje é uma modalidade cada vez mais consolidada no país. O rugby é um esporte olímpico que está crescendo muito. A gente teve agora a porta-bandeira do time Brasil, foi uma atleta de rugby, a Raquel. O rugby educacional é um projeto com um objetivo muito claro e tem como foco a região nordeste. O rugby tem uma força muito grande no sul e no sudeste, está crescendo muito. E um dos objetivos da confederação é crescer, além das fronteiras, do que já existem federações. Hoje, aqui na Paraíba não tem ainda uma federação. E foi para a gente incrível a gente estar junto com esse projeto, que também impacta, acaba impactando nos clubes aqui da Paraíba. Então, no João Pessoa Rugby, no Campina Grande Rugby. E para a gente está sendo um orgulho imenso apresentar o nosso esporte, tudo que tem por trás do esporte, os valores do rugby. O rugby ensinando os jovens a serem cidadãos para um grupo tão grande de jovens assim. Ao todo, mais de 300 estudantes de escolas públicas municipais de ensino estiveram participando aqui do festival na Vila Olímpica Plínio Lemos. A maioria de Campina Grande, mas também de João Pessoa. 27 escolas de Campina Grande, 5 de João Pessoa. Ao todo, 32 escolas. Abordamos 18.400 pessoas, entre alunos e professores. Demos formação durante o ano inteiro, incluímos dentro da pauta da educação física escolar, para que a educação física escolar pudesse trabalhar isso de uma forma, como diversidade esportiva. Mais um esporte com atrativo, com incentivo, com motivação. Entregamos todo o material didático pedagógico, todo o material didático esportivo, as bolas, meus coletes, as fitas, para que a gente pudesse fazer acontecer. A gente contactou, mobilizou várias outras secretarias de saúde, o pessoal da STTP, a guarda municipal, enfim. Foi um somatório de forças para que a gente pudesse fazer a entrega desse festival belíssimo, como se bem frisou, o primeiro festival de rugby no Nordeste. Então a gente fica muito feliz para estar fomentando a figura do esporte cada vez mais em Campina Grande. E esse, pelo jeito, será apenas o primeiro passo para o rugby virar de vez um esporte nacional e, por que não, paraibano. O rugby está de braços abertos para o Brasil inteiro. A gente quer levar o máximo de iniciativas possíveis para os diversos lugares. A Paraíba, assim, tem acolhido o rugby de uma forma muito legal. Eu quero fazer mais coisas aqui, não só crescer as escolas que estão sendo impactadas pelo projeto rugby educacional junto com o Instituto Alpargatas, como também fazer outras coisas. A gente pode trazer jogo da seleção para cá, a gente pode trazer os atletas da seleção brasileira. Eu só quero crescer e ver cada vez mais paraibano crescendo na modalidade. E, quem sabe, lá para o ciclo de 28 está perto, mas para o ciclo de 32 Olímpico a gente vai com alguns paraibanos, né?